Estúdio Cajuru, talento das ruas, suave MC, aqui é mano Ricardo de a pé, o de carro, o de moto, mas nunca ando descalço Sempre preparado pro que der e vier, inimigos tão a solta, click, 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 pack, pack Pagando de Zé Mané, sem essa de Miguel, mas um verdinho na mente é o que muitos querem Pro Zé Polvinho, passa a bando pros Gambé, dois palitos, Jão, sai que sai de ré Maluco estufa o peito e vai pro arrebento, maluco mete mala e morre na calçada Só desacerto, tiro de pistola, oito canela seca, metranca, granada Só falta tanques e aviões da aeronave, capri isso aqui pra ser uma guerra, não falta mais nada Bandeira branca, racionada e na sequência estraçalhada E a guerra continua nas pares, deixam marcas É nóis Julião A vela Nas favelas, nas quebradas O eco de tiro não cessa, não para Nas favelas, nas quebradas E a guerra continua nas pares, deixam marcas Nas favelas, nas quebradas O eco de tiro não cessa, não para Nas favelas, nas quebradas E a guerra continua nas pares, deixam marcas Meu rap é assim, queira e não queira Meu estilo é desse jeito e não é brincadeira Fergas que treme na base da escopeta Pega logo as quadradas, arco os pano e põe na mesa Pelos fruta que se for, é questão de honra de troco Na mão de pilantra, não quero mais um mano meu Morto pelos cantos da viela Dois de novembro, becos que deixaram marcas de guerra Manos estirado, rapecão, desconversa Ninguém viu nada, ninguém se atravessa É a lei do cão, sempre aqui pera Nas bocadas da favela, cagoeta que gela Tiroteia o coração frio, é desse jeito O eco de tiro aqui impõe respeito E você mais um sujeito, armado até os dentes Que é o sangue do pilantra, escorrendo lentamente Nas favelas, nas quebradas O eco de tiro não cessa, não para Nas favelas, nas quebradas A guerra continua nas paredes, deixam marcas Nas favelas, nas quebradas O eco de tiro não cessa, não para Nas favelas, nas quebradas E a guerra continua nas paredes, deixam marcas Nas favelas, nas quebradas Nas favelas, nas quebradas Gansta Galento das ruas, suave MC Isso aqui é Curitiba Quando a noite chega E ela? Ela é mó pressão E a noite? A noite em Curitiba O quê? Acelera o coração Eu vou dizer E quando a noite chega Ela é mó pressão Maluco se acelera Quase explode o coração Tá na favela, na alfavir Nos barraco e nas mansão Por onde ela passa Deixa rastros, irmão Ela se apresenta Em plena sexta-feira Toda glamurosa E pronta pro esquema Sua cota acompanhada Na mesa com cerveja Na roda se estende Diversas carreiras E cheira pra caralho Maluco não resiste E a tentação dos raios Tá na vez É o seguinte E a fila tá andando Quem tá na vez espera Espiado com os barulhos Espia na janela Olha lá quem vem lá Viatura da polícia Desespero bate forte Tru pra quem tá na fita O emboque dos homens Deixa todo mundo em choque Dispensa os flagrantes Porque aqui só tem os balotes Quando a noite chega E ela? Ela é mó pressão E a noite? A noite em Curitiba O que? Acelera o coração Diz aí Quando a noite chega E ela? Ela é mó pressão E a noite? A noite em Curitiba O que? Acelera o coração Quando a noite chega Ela é mó pressão E a noite? A noite em Curitiba O que? Acelera o coração Talento das ruas Suave MC Estúdio Kajuru Nas imagens Júnior Satisfação 2013 Tamo junto